Neste mês de dezembro surgiu um abaixo assinado em redes sociais sobre um possível fechamento do abrigo São Vicente de Paulo de Ouro Fino. A notícia gerou preocupação da sociedade e da direção da instituição que decidiu publicar um áudio com o colaborador Rubens José Palma desmentindo a informação e tranquilizando a comunidade. Áudio que ouviremos a seguir. Senhores ouvintes, um momento de sua atenção. A direção do abrigo São Vicente de Paulo de Ouro Fino tomou conhecimento pelas redes sociais de um abaixo assinado falando sobre um possível fechamento do abrigo. Estou aqui para esclarecer em nome da direção, da diretoria do abrigo, que isso não procede. Como todas instituições beneficentes, temos as nossas dificuldades mais como tivemos para pagar o décimo terceiro e a sociedade gentilmente ouviu, nos ouviu e colaborou e esse pagamento do décimo terceiro dos funcionários foi feito dentro do seu prazo. Então, mais uma vez, queremos agradecer a ajuda e confirmar que o que se está fazendo, esse abaixo assinado, não procede, não é coisa oficial da direção do abrigo São Vicente de Paulo de Ouro Fino. O objetivo é tranquilizar a sociedade e mais uma vez agradecer por esse gesto de ajuda. Obrigado pela atenção.